Procô de peita da Lala e a Juju Vou nascer na minha casa de bandida Toda linda pronta pro problema Quer correr perigo Jogando sarrando na quarenta Gostar de envolvido E pôs criaça pra te sentar Nós é o bicho é o brilho Se bater neurônio é chapisquinha, tá? Ai, cale cagam bem nesse vagabundo De lá, corte na equibulha E não pode um absurdo Ai, abre o jogo e joga na cara Eu não tenho culpa se amanhã tem rua da água Ai, cale cagam bem nesse vagabundo De lá, corte na equibulha E não pode um absurdo Ai, abre o jogo e joga na cara Eu não tenho culpa se amanhã tem rua da água Eu nem tenho culpa Ah, 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 ah Crocô de peita da lalá E a juju roubando A cena meca de bandida Toda linda pronta pro problema Quer correr perigo Jogando sarrando na quarenta Gostar de envolvido E pôs criaça pra te sentar Nós é o bicho é o brilho Se bater neurônio é chapisquinha, tá? Ai, cale cagam bem nesse vagabundo De lá, corte na equibulha E não pode um absurdo Ah, abre o jogo e joga na cara Eu não tenho culpa se amanhã tem rua da água Ai, cale cagam bem nesse vagabundo De lá, corte na equibulha E não pode um absurdo Ah